Olá rapaziada, este automodelo nós estamos mandando para o Diego que é de Alvorada, no Rio Grande do Sul trata-se do produto descrito como automodelo 1.10 Pdx, motor 18 litros, 4x4, partida elétrica, duas velocidades é um automodelo montado, completo, verificado, lacrado ele tem tração nas quatro rodas, tração 4x4 e câmbio de duas marchas, duas velocidades num primeiro momento ele arranca em primeira marcha daí quando atinge determinada velocidade ele troca para a segunda marcha automaticamente bom, você está vendo que ele está com uma película de plástico aqui só para proteção por isso você não consegue ver na imagem o pleno brilho da peça mas eu vou levantar um pouquinho aqui o plástico aí está, é o automodelo novinho brilhando né e a gente deixa o plástico aí que já vem de fábrica que é para evitar ranhões e proteger a bolha do automodelo ele tem pneus off-hold para rodar na terra, na areia e na grama desde que seja terreno seco ele só pode rodar em local seco por causa do sistema elétrico, eletrônico de aceleração, freio e partida elétrica rodas cromadas exatamente conforme anunciado você vê aqui o para-choque dianteiro bom você observa que aqui tem uma bateria conectada no cabo de alimentação do automodelo eu coloquei a minha bateria aqui só para fazer um teste a bateria não faz parte, não acompanha o produto mas eu só conectei aqui para a gente fazer um teste e mostrar para o cliente que o sistema elétrico do carrinho está funcionando normalmente perfeitamente aqui está a tampa do compartimento de bateria do automodelo que eu tirei justamente para poder acessar o cabo de alimentação bom, vou mostrar os acessórios aqui esse aqui é um caninho que você vai utilizar para manter o fio da antena na vertical você passa o fio por dentro desse tubinho é um tubinho preto e aí ele vai auxiliar para manter a antena na vertical que é a posição correta para esse sistema de rádio 2.4 GHz esse aqui é um jumper você possivelmente já conhece porque você me falou que já mexe com aeromodelismo então o jumper é utilizado para fazer a sintonia, a bindagem entre controle remoto e receptor do automodelo tampa da caixa eu já mostrei depois eu vou mostrar a caixa aberta ali e a máquina sem a bolha kit de partida manual ou recoil ou recoil como queira para o caso de você querer usar a partida manual na cordinha sistema de cordinha puxando para fazer o motor pegar você tem essa opção aqui conforme nós anunciamos o starter kit são todos estes itens chave de fenda chave Phillips chave cruz grande chave cruz pequena recipiente que você vai utilizar para transportar o combustível aquecedor de vela e o carregador da bateria do aquecedor de vela ali está o controle remoto deitado ali com quatro pilhas porém vão oito daqui a pouco eu vou colocar as outras quatro que estão carregando elas estavam sem carga para poder fazer o teste aqui não acompanha as pilhas eu só coloquei aqui para fazer o teste então aqui você tem o carregador opa carregador aqui o aquecedor de vela aqui observe que ele tem uma etiqueta de identificação e essa etiqueta por favor não retire não rasure não rabisque não dobre não destrua não molhe essa etiqueta identifica o produto e está aí por questão de segurança né identificação e virando aqui o aquecedor você vai observar um outro detalhezinho que identifica aqui né numeração H2593029 essa também por favor mantenha aqui falando sobre o tempo de carga você vai conectar este plug do carregador aqui no bico nesse bico do aquecedor de vela para dar a carga inicial a carga inicial a primeira carga é sempre é crucial a primeira carga deve ser feita com a máxima atenção a recomendação a recomendação de fábrica é que o tempo mínimo de carga no aquecedor de vela seja 3 horas e meia 3 horas e meia se você der menos de 3 horas e meia a bateria dele pode ficar viciada e aí todas as outras as demais vezes que você for tentar carregar ele sempre vai te entregar aquele tempo mínimo de carga abaixo de 3 horas e meia porque viciou a bateria aí você nunca mais vai conseguir tirar o máximo proveito possível do seu aparelho então mínimo esteja atento tempo mínimo 3 horas e meia porém esteja atento também ao seguinte detalhe tempo máximo de carga 4 horas tempo máximo 4 horas se você deixar carregando inclusive deixar conectado na energia elétrica da sua casa sem supervisão e acabar esquecendo e ultrapassar as 4 horas você pode danificar permanentemente os componentes internos da bateria do seu aquecedor de vela e para esse tipo de estrago infelizmente não tem garantia porque é... bom, é o seguinte então para resumir tempo mínimo de carga 3 horas e meia tempo máximo 4 horas não deixe ultrapassar as 4 horas de alimentação da bateria seja na carga inicial seja em todas as demais vezes que você for carregar o aquecedor de vela máximo 4 horas a carga inicial 3 horas e meia é o recomendado pela fábrica por ser inicial mas todas as demais vezes que você for carregar você pode deixar uma hora e meia 2 horas que está de bom tamanho esse é o carregador confira por favor a voltagem da rede elétrica a instalação elétrica da sua casa para ver se é compatível com a voltagem do carregador essa etiqueta de identificação não retire não arranque, não rasure, não dobre, não rasgue, não molhe não destrua pois ela também identifica este produto aqui está o controle remoto vou levantar ele daqui a pouco eu vou colocar as pilhas para fazer o teste controle remoto pretinho sistema de rádio sistema de rádio 2.4 GHz digital e aqui está a etiqueta de identificação dele também ali está o manual do automodelo esse manual por favor não perca guarde em um local seguro porque ele contém a referência numérica de todas as peças do automodelo daí o dia que você vier precisar de peças você vai precisar consultar o manual que vai te informar o número da peça e a descrição de cada uma delas caso contrário se você vier perder esse manual vai ficar um pouco difícil você identificar as peças que você está precisando para repor no seu automodelo essa aqui é a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto daqui a pouco eu vou fazer o teste mas antes de embalar eu vou fechar o compartimento de pilhas do rádio aqui com essa tampa e belezinha agora vamos tirar a bolha para você olhar você ver a máquina por dentro bom aqui está o compartimento de pilhas aliás de bateria está aberto aqui a tampa antes de embalar o produto eu vou fechar tudo bonitinho eu só conectei aqui o cabo de alimentação nesta bateria para fazer o teste aqui você tem o servo de direção observe que este braço do servo de direção está solto o parafuso ali está desconectado porque é porque para você conseguir sacar essa tampa do compartimento de bateria você precisa soltar esse parafusinho aqui esse braço caso contrário fica muito difícil talvez até impossível tirar essa tampa mas pode ficar tranquilo que eu vou parafusar ali bonitinho vamos fechar e embalar tudo legal e mandar para você bem protegido via correios aqui está o motor OS18 Nitro lembrando que precisa amaciar esse motor antes de você tentar fazer o uso normal do automodelo aqui você tem o diferencial traseiro torre de amortecedores suporte né de amortecedores e de bolha traseiro e aqui está o dianteiro diferencial dianteiro se ele tem o diferencial traseiro e o dianteiro tração 4x4 portanto suporte de amortecedores dianteiros e da bolha aqui você tem o para-choque amortecedores a base de óleo suspensão montada completa prontinha para a utilização lembrando que para esse automodelo ficar completo está faltando o combustível Nitro que a fábrica recomenda Nitro 20% com 12% de óleo eu indico a marca Byron que a marca Byron é uma que não costuma dar problema é uma marca boa que não não costuma falhar e faltam as pilhas para o controle remoto né que você vai precisar e o carregador para a bateria o Diego disse que já tem um carregador em casa bom aqui você observa que o motor Nitro está desse lado e aqui você tem o motor elétrico que é o motor de arranque acionado pelo sistema de partida elétrica então quando você dá o comando no controle remoto no botão vou te mostrar o botãozinho de comando aqui o botãozinho que fica bem no centro do painel ali o BIND ou BIND como queira quando você aperta ali ele aciona o sistema de partida elétrica no automodelo ele aciona esse motor elétrico que impulsiona o motor Nitro e daí ele vai fazer rodar e girar o motor Nitro desde que haja combustível eu vou fazer um teste aqui por exemplo só para te mostrar o funcionamento do sistema elétrico mas como ele está sem combustível o motor Nitro obviamente não vai pegar opa falei que isso aqui é servo de direção isso aqui é de acelerador e freio o de direção está aqui do lado beleza você vai observar que há alguns pontos de identificação ali tem uma etiqueta na traseira lá do esquerdo do automodelo não rasure não rasgue não rasgue não rasgue não arranque essa etiqueta pois ela também identifica o produto ali está está na traseira lá do esquerdo do automodelo daí você vai observar que tem uma outra etiqueta na traseira também só que no lado direito essa também não arranque não rasgue não rasgue não destrua é uma etiqueta de lacre e precisa ser mantida no produto você vai ver também que tem uma etiqueta de identificação aqui no escapamento escapamento cromado esportivo a maioria dos automodelos do mercado vem com escapamento de plástico a maioria vem com escapamento de plástico mas esse é metálico cromado tá ok aqui você tem a caixinha de transmissão é o câmbio de duas marchas caixa de câmbio de duas marchas num primeiro momento ele arranca em primeira quando atinge determinada velocidade ele passa para a segunda marcha automaticamente sistema de freio anexo aqui em seguida vem o eixo cardan que traciona o diferencial que traciona o diferencial dianteiro aqui para trás tem o eixo cardan traseiro que traciona o diferencial traseiro tanque de combustível com as mangueiras tudo bonitinho aqui você tem a suspensão traseira toda montada amortecedores a base de óleo tudo exatamente conforme anunciado filtro de ar já colocado pois bem agora eu quero te mostrar o carro por baixo aqui você tem o chassi metálico em alumínio com acabamento azul você observa as bandejas de suspensão aqui por baixo lado direito e lado esquerdo dois parafusos de fixação do diferencial dianteiro lacrados com esse lacre branco um ponto de lacre em cada parafuso esse lacre também nosso amigo Diego não retire no arranque não tente retirar esses parafusos aí por questão de garantia quatro parafusos de identificação aliás de fixação quatro parafusos de fixação do motor junto ao chassi também cada um com um ponto de lacre amarelo esses pontos de lacre esses parafusos por favor não tente retirar também por questão de identificação do produto e segurança chassi você observa aqui o chassi traseiro por baixo e dois pontos de lacre um em cada parafuso do diferencial traseiro aqui automodelo novíssimo e a gente vai fazer um teste agora para que eu quero te mostrar o bicho funcionando aí a parte elétrica eu vou colocar quatro pilhas no controle remoto eu deixei as pilhas carregando ô Diego só um alerta já aconteceu com com outros clientes quando você for colocar as pilhas no controle remoto muita tensão meu amigo muita tensão porque vão duas pilhas para um lado duas para o outro lado duas subindo duas descendo se você inverter uma única pilha se você inverter a posição de uma única pilha dentro do compartimento de pilhas do controle remoto você pode danificar o aparelho imediatamente ele queima o circuito ele danifica diversos componentes eletrônicos do controle remoto e aí você perde o aparelho então muito cuidado você vai observar quando você abrir o compartimento de pilhas do controle remoto deixa eu te mostrar aqui quando você abrir você vai tirar essa tampa aqui você vai observar a indicação do posicionamento das pilhas duas para um lado duas para o outro duas para o outro lado e duas para o outro uma subindo e uma descendo outra subindo e outra descendo numa única direção como se fosse um circuito indo e vindo entendeu? se inverter uma única pilha você destrói o controle remoto aconteceu com um cliente meu amigo um cliente lá de... eu esqueci de qual cidade que foi ele inverteu uma pilha e queimou o aparelho então é importante estar atento a isso aí bom, eu liguei o controle remoto liguei o carrinho aqui você observa as luzes acesas do controle remoto o botão bind ali entre as luzes tem um botãozinho meio afundado ali entre as duas luzes é o botão bind que aciona o sistema elétrico vamos primeiro começar pela direção aqui funcionando normal acelerador acelera solta acelera solta freio no freio ele vai no sentido contrário freia solta freia solta acelera solta freio solta acelerador solta freio solta acelerador solta funcionando perfeitamente agora você vai escutar um barulho esse barulho é o do motor elétrico motor de arranque quando eu aciono a partida elétrica pelo controle remoto tá, você ouviu o barulho aí barulhão né tá esse barulho nada mais é que o motor de arranque impulsionando o motor nitro pra fazer pegar ele só não pegou porque tá sem combustível mas aí fica deixa pra você abastecer o tanquinho dele e acionar o motor mais uma vez ó funcionando perfeitamente agora tô desligando aqui o receptor do o switch o interruptor do automodelo tô desligando o controle remoto então tá aí o sistema elétrico funcionando perfeitamente agora preciso te falar a respeito da questão do amaciamento do motor talvez você saiba que automodelos assim como qualquer veículo qualquer automóvel com motor a combustão precisa de amaciamento é... o motor né precisa de amaciamento por quê? o motor quando ele vem de fábrica ele vem com as partes internas as peças internas especialmente a camisa e o pistão extremamente apertados eles são montados de forma muito justa então você tentar utilizar esse automodelo sem amaciar o motor é como malhar ferro com ferro imagine o estrago que dá então por favor não tente usar não tente utilizar esse automodelo sem amaciar o motor de acordo com as instruções que eu te passei por quê? se não fizer isso se você tentar utilizar o carro sem amaciar o motor corre o grande risco de fazer o motor ferver travar e quebrar se isso vier acontecer você perde a garantia do produto infelizmente por quê? é... veja bem o fato de você estar assistindo esse vídeo indica que você já recebeu o link que eu te passei com o... a mensagem que eu te passei né com o link que te levou a esse vídeo que está postado no youtube na mesma mensagem que eu te passei com o link que te encaminhou a esse vídeo estão as instruções de uso como a listagem de itens de verificação sobre aperto e parafuso lubrificação cuidados em geral etc nessa mesma mensagem estão as instruções de amaciamento é importantíssimo é imperativo que você leia com a máxima atenção essas instruções para fazer o amaciamento do motor da forma correta e evitar o... como eu falei se você fizer o uso do motor sem amaciar ele vai ferver vai travar e vai quebrar o motor aí perde a garantia nós não queremos que isso aconteça e justamente é por isso que damos o alerta a todos os clientes porque queremos que o cliente tire o máximo de proveito o máximo de benefício possível do produto que acabou de comprar então damos as instruções sobre como amaciar o motor por medida de segurança desde que você leia atentamente e siga o passo a passo as instruções de amaciamento você vai conseguir amaciar esse motor tranquilamente porque eu posso dizer isso porque 100% 100% dos nossos compradores consegue amaciar o motor tranquilamente e se divertir depois com o automodelo não é difícil não é um bicho de sete cabeças não precisa se assustar é só seguir o passo a passo leia com atenção e faça ali direitinho conforme a orientação passo a passo feito isso o motor vai estar amaciado e é só correr para o braço e se divertir com o teu carrão o que vai acontecer eu vou te passar um resumo um apanhado geral de mais ou menos o que vai ser feito nesse procedimento de amaciamento mas não tenha por base o que eu estou te falando aqui no vídeo viu Diego leia antes de mais nada leia as instruções de uso que ali está tudo detalhado item por item tintim por tintim como deve ser feito o que eu falar aqui no vídeo é só o basiquinho só para você ter uma ideia o que vai acontecer você vai abastecer o primeiro tanque esse tanquinho aqui vai encher o tanque vai ligar o motor e vai deixar o motor girando na marcha lenta até gastar o primeiro tanque não deixa desligar o motor continue quando você vê que está acabando o primeiro tanque já enche de novo o segundo tanque deixa o motor ligado lá quietinho girando sempre na marcha lenta tá? na marcha lenta quando você vê que está acabando o segundo tanque enche o terceiro motor ligado continua na marcha lenta quarto quinto sexto sétimo tanquinho de combustível motor continua ligado girando na marcha lenta durante esse procedimento eu recomendo que você coloque o carrinho em cima de uma caixa de isopor ou de madeira ou numa superfície macia também para não arranhar o chassis embaixo e deixa as rodas suspensas para evitar que por algum motivo o carrinho dê uma disparada repentina e saia correndo e acabe batendo em algum obstáculo um meio fio uma árvore alguma coisa e quebre o carrinho danifique alguma parte isso costuma acontecer quando acaba o combustível por quê? quando termina e você deixa zerar o combustível entra ar na mangueira e esse excesso de ar aumenta a combustão e faz o motor disparar e o carrinho pode sair disparado então melhor deixar as rodas suspensas para evitar isso porém não deixe o combustível chegar até o final quando você vê que está acabando enche de novo quando terminar o sétimo tanque com o motor girando na marcha lenta há um alerta durante esse processo jamais jamais dê altos giros altas acelerações altas rotações nesse motor de jeito nenhum ele só deve girar na marcha lenta até o sétimo tanque é porque se você der uma acelerada brusca pode fazer o motor ferver pra vai quebrar beleza? terminou o sétimo tanque enche de novo vai ser o oitavo tanque tanque número oito nesse ponto você pode colocar o carrinho no chão e dê umas voltas devagar deixa ele rodar no chão devagarzinho calmamente sem exageros quando você ver que está acabando oitavo tanque enche de novo tanque número nove continua rodando devagar no chão para um lado vai para um lado vai para o outro vai para lá vai para cá devagar nesse ritmo assim devagarinho na calma terminou o tanque nove enche de novo décimo tanque continua veja que desde o primeiro tanque até o último até o número dez você não desligou o motor deixa o motor ligado no décimo tanque porém você já pode aumentar um pouquinho a velocidade aí recomendação terminado o décimo tanque você já pode considerar que o motor está parcialmente amaciado por que parcialmente? porque ainda não não está completamente amaciado é um motor novo concorda? é um motor novinho então durante as primeiras cinco horas de uso meu amigo vai devagar vai maneirando vai com calma não exagere em velocidade não exagere em giro desse motor você pode girar o motor até uma certa média uma média de rotação não exagere em giro não dê giro final de jeito nenhum nas primeiras cinco horas de uso você vai se divertir naturalmente vai fazer o carrinho correr mas sem exagero em velocidade sem exagero em rotação do motor passados cinco horas de uso aí sim você pode considerar que o motor vai estar totalmente amaciado e você vai poder correr para o abraço e se divertir com o seu automodelo Pdix Racing tração 4x4 aí o motor vai te entregar tudo o que ele promete arrancada, desempenho câmbio de duas marchas enfim aí você é só se divertir porém Diego se você tiver alguma dúvida durante o processo de amaciamento durante o manuseio qualquer dificuldade que você tiver fala com a gente aí a gente tem um serviço de pós-venda estamos à disposição para auxiliar estamos aí queremos que você se divirta tire o máximo de benefício máximo de proveito possível do seu produto afinal é um valor considerável né que você está pagando por ele e a gente quer que você se beneficie da sua aquisição da sua compra qualquer dúvida qualquer problema fala comigo me passa mensagem ali naquela sessão de mensagens onde a gente já se comunicou hoje né dia 6 de dezembro de 2017 e aí eu vou te responder conforme o que você precisar estamos à disposição beleza então está aí tudo completinho ali está a caixa original de fábrica vamos embalar mandar para você pelo correio tudo conforme combinado conforme anunciado se não entendeu alguma coisa alguma coisa aí qualquer dúvida me pergunte que eu te respondo aí tranquilamente mas leia por favor atentamente as instruções de uso falou Diego parabéns pela aquisição estamos aí pedi que isso comercial um grande abraço